Ele acordou três vezes essa noite, acho que é até por isso que agora ele tá um pouquinho mais cansado, ele acordou uma hora, acordou quatro horas, acordou sete horas, mas acordava. Vamos pegar? Tá querendo mamar o quê? Um vento? Nossa, acho que já tá quase na hora de acordar, a gente já vai desperte. Ipa, mamãe! Ipa, mamãe! Ai, que coisa mais linda! Ai, mamãe! Ele não sentiu o cheirinho. Sentiu o cheirinho, o brotinho. Olha o bocão do papai. Olha o bocão. E aí e atiu o contra. Aqui! Cai tem! E aí e aí Olha o palco fera queısı que fovial,